Você acha correto, até as pedras do caminho sabem, se o saber comum, se o senso comum for correto, que o Lula não será candidato. Se ele não será candidato, como é que se explica essa fraude que ele está patrocinando? Não, mas estão falando, essas palavras são muito duras. Sim, mas isso é uma fraude, as pessoas precisam entender, porque eu conheço o povo. O povo brasileiro tem uma gratidão, tem ódio, muitos têm ódio, mas o povo mais pobre, mais humilde, tem uma gratidão, um respeito, um carinho pelo Lula, e o que eles estão fazendo com isso? Eles estão incitando essa população com uma mentira de que o Lula vai ser candidato, mexendo com tudo quanto é de chicana jurídica, para chegar lá na frente, criar uma comoção, e o Lula indicar uma nova Dilma, uma pessoa que não tem liderança, que não tem experiência, que acabou de perder. Espera um pouquinho, o meu amigo, acabei de apoiá-lo, não faz dois anos, candidatou-se a prefeita de São Paulo, não cargo, e perdeu, não foi para o Dória, que é um façante, no primeiro turno, ele perdeu para Nulo e Branco, tirou 16% dos votos. Como é que alguém acha que um camarada desses, com 15 dias da eleição, vai virar presidente? Se isso der certo, não dá certo. Sabe por quê? Porque se é um presidente desse tamanhinho, que vai passar para a sociedade a necessidade de sair de Brasília, em hora de tensão, e consultar o Lula no presídio de Curitiba. Isso destrói um país? Não é possível. Isso é crítica ao Lula? Isso é crítica política. Então, candidato, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu disse a você em óbvio e vou dizer em óbvio. Você devia ajudar um pouco o jornalismo brasileiro a ser mais profissional. Parabéns pela qualidade das questões. Muito obrigado. 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 Obrigado.